Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um videozinho aí de dois contrabaixos que eu coloquei as cordas de Anines. Coloquei um cordonamento 040 no Music Man de 5 cordas e também um SX de ASB de 4 cordas. Eu vou fazer um som captando somente com o som do celular porque eu não estou com um equipamento bom aqui, apenas o áudio do celular mesmo. Eu vou usar um cabeçotinho Master Audio BS200 e uma caixa Hardic 410 VX. E aí a gente vai ter um pouco de uma noção aí. Para vocês ouvirem legal, eu vou ter que ouvir com um fone de ouvido ou num som mais legal aí no seu computador. Beleza? Vou lá apresentar para vocês os instrumentos agora. Pessoal, esse aí é o SX que eu vou usar. Quatro cordas e está com esse encuridamento aí de Anine 040 para a gente botar aí um testezinho aí. Esse aí vai ser o Music Man 2008 que a gente também vai usar nos testes aí com a corda de Anine 040 e o mesmo cordonamento do SX. Pessoal, primeiramente aqui o som com baixo passivo, um som de ASB mais vintage com as nossas cordas de Anine 040 aí. Beleza? E esses daqui, ó. 040 de cinco cordas e um de quatro cordas que eu cumpri para pôr nos meus baixos aí. Beleza? Vamos lá. Somzinho de SLEP, né? Som de PISICATO, né? Usando o captador e o braço. Somzinho de SLEP, né? Usando o braço. Somzinho de SLEP, né? Usando o braço. E? Vamos lá. Vamos fazer agora um teste com o Music Man aí, galera. Vou mostrar pra vocês aqui algumas cordas, a corda Si, quando você bate ela solta, ela fica alterando a frequência. Isso é da corda. E normalmente com os encordamentos 0,45 costuma acontecer isso com alguns baixos. Eu não sei se devido à madeira, o que que acontece. Mas eu acho que deve ser devido à madeira. Eu tive um baixo que usando o cordoamento de 5 cordas, de 5 cordas 0,40, ele fazia isso. O que que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar a corda Si com a bitolagem da corda 0,45 e resolvi o problema. Mas nesse caso aqui, eu já usei esse baixo com 0,45 e 0,40 e não tive esse problema. Eu vou mostrar pra vocês aqui na corda Si solta. Pode ver que é um som só, né? O som vai diminuindo conforme a vibração vai acabando. Não fica aquele... Isso eu já tive problema com baixos. Eu creio que devido à corda, né? Devido à madeira talvez do baixo que fazia isso. Mas nesse baixo aqui, em nenhuma das cordas, você vai ter esse problema não. Então quer dizer que eu acho, creio eu, que seja um ponto positivo na corda Giannini aí. Beleza? Vou fazer um timbrezinho aqui de slap, de pizzicato com ele, pra vocês terem noção aí. Eu vou fazer um timbrezinho aqui de slap, de pizzicato com ele, pra vocês terem noção aí. Cortando assim, né? Pesão, sem oscilação. Nenhuma das notas, graças. Tá aí, pessoal. Mais um videozinho, algo meio que de improviso mesmo, porque não tinha preparado nada. Mas só pra manter o catálogo de toda terça-feira, às 5 horas da tarde, tem um vídeo meu no canal aí. Já penso que vocês se inscrevam no canal. Dê um likezinho aí pra ajudar. E compartilhe com seus amigos. Grande abraço a todos e até a próxima.